É. E tu treina o Super Xandão, né, cara? Treino o Super Xandão. Como assim, você treina o Super Xandão? Ele vai todo dia lá no centro? Não, não, não. O Super Xandão mora numa cidade no interior de São Paulo chamado Ribeirão Bonito, né? Três horas e meia daqui. Então, o que eu faço? Nós entregamos o protocolo pra ele com todo o protocolo alimentar, todo o treinamento que ele precisa fazer, e ele vai me dando feedback a cada semana de fotos de como tá indo a evolução física dele. E aí a gente vai adaptando, alternando o treino, alternando a dieta. Entendi, legal. Ele assistia já os meus vídeos no meu canal, né? Você viu? Ele falou aqui. Falou, falou que você era a referência máxima dele. Exatamente. Então, ele aprendeu muito no meu canal sobre treinamento, nutrição, essas coisas. Ele foi aprendendo bastante. Que massa, mano. Que é o meu foco. A minha paixão, eu sou um professor frustrado. A minha paixão é dar aula. Eu adoro, cara, fazer videoaula e ficar ali na internet ensinando a galera. É o que eu curto. E como é que ele chegou em tu, assim, pessoalmente, pra tu ser o treinador dele? Na verdade, eu conheci os vídeos dele e a gente entrou em contato com ele e ele falou assim, porra, cara, eu curto pra caramba o trabalho do Cariani. É o único canal hoje que eu assisto do meio da musculação e eu adoraria fazer um treino com ele. E eu tava numa cidade do lado, chamada Matão. E aí, tava mais ou menos 40 minutos. Aí eu fui lá, encontrei ele, nós fizemos um treino junto, batemos um papo e eu falei pra ele, cara, quero te ajudar a evoluir. Ele tem um sonho, né, de evoluir no esporte, evoluir o físico dele. Ah, é? Ele quer participar do Mister Olímpia? Na verdade, você sabe qual é a pira mais legal da musculação? 90% das pessoas que se enfiam de cabeça no esporte, elas não querem subir num palco e competir, usar a sunga, fazer um double biceps. Sabe o que elas querem? Ele quer pra caramba fazer um double biceps. Um double biceps que ele quer fazer. Mas não necessariamente no palco. Sabe o que as pessoas querem? Saber qual é o limite delas. Entendi.